E hoje nós vamos finalizar essa sessão com o Albion Fox Ballinger. E nós temos estudado sobre o Dr. Desmond Ford, que foi um ministro adventista do sétimo dia da Austrália, que durante as décadas de 1960 e 70 causou muita divisão e polêmica na igreja e finalmente foi demitido no ano de 1980. Depois de sua demissão houve muita acusação de a igreja ter lidado de forma injusta com Desmond Ford e muitos evangélicos vieram à defesa de Ford comparando Desmond Ford com Martinho Lutero, assim como Martinho Lutero descobriu a verdade de justificação pela fé somente e foi excluído e perseguido pela igreja católica Desmond Ford, da mesma forma na igreja adventista foi um mártire e foi perseguido por sua fé e coragem e eu tive a oportunidade de assistir Desmond Ford numa conversa com um evangélico em uma programação de televisão e eles estavam falando justamente sobre essa questão da demissão de Desmond Ford e como ele foi injustiçado e nesse debate com Desmond Ford, com alguns evangélicos na programação de TV do John Ankerberg, o Desmond Ford disse que essa não foi a primeira vez que isso ocorreu dentro da igreja adventista do sétimo dia, de um ministro ser excluído, perseguido e tratado injustamente por ser um defensor da verdadeira doutrina de justificação pela fé da reforma protestante, mas que também outro homem já antes de mim havia passado e tido uma experiência parecida e nesse programa de TV ele menciona o Albion Fox Ballinger, então o próprio Desmond Ford comparou a sua experiência com a de Ballinger, agora vocês vão perceber ao ouvir a história de Ballinger que a associação geral, a igreja teve uma abordagem e uma forma de lidar com a crise totalmente diferente na virada do século do que nas décadas 60 e 70. Irmãos, Desmond Ford, ele atuou como presidente do departamento de religião da faculdade Avondale por mais de 15 anos ensinando as mesmas heresias aos alunos que eventualmente causaram sua demissão no ano de 1980, ou seja, não era para ele ter durado tanto tempo no ministério, não foi no ano de 1980 que Desmond Ford começou a ensinar que a expiação foi completada na cruz e que só havia um compartimento no santuário celestial, ou que não havia santuário celestial como nós havíamos compreendido. Isso já era uma coisa de décadas e a divisão austro-lasiana, sabendo disso, apoiou a associação geral em transferi-lo de Avondale para Pacific Union. Mas eu quero que vocês percebam hoje que Albion Fox Ballinger estava ensinando as mesmas doutrinas que Desmond Ford, mas que a atitude da associação geral na virada do século foi rápida e foi decidida, foi pontual. Quem era Albion Ballinger? Ele nasceu em 1861 num lar adventista, sendo seu pai um ministro da igreja, John Fox Ballinger. Ele iniciou um ministério promissor com 29 anos na área de liberdade religiosa, ocupando o cargo de secretário da Associação Nacional de liberdade religiosa. Trabalhou perto do Alonzo Jones. Ele foi editor da American Sentinel em 1894, o equivalente ao que hoje nós conhecemos como a revista Liberty, liberdade, antes de ser enviado para a Europa. Enquanto estava na Irlanda, chegou à conclusão de que o dia da expiação não havia começado em 1844. O pastor Andross, que trabalhou com Ballinger na Europa, descreveu uma conversa que tiveram no início de 1905. Então aqui nós temos o pastor Andross relatando uma conversa que ele teve com Ballinger quando ambos trabalhavam juntos na Europa. Uma noite depois de pregar sobre o santuário em Londres, ele ficou desencorajado e disse-me, se o Senhor me ajudar, eu jamais pregarei essa mensagem de novo até eu compreender por mim mesmo esse assunto. Então esse foi o relato de Andross, pode ser encontrado em Bible Study nº 2, 13 de julho de 1911, páginas 13 e 14. Ao estudar o assunto por si mesmo, ele encontrou o que ele julgava ser nova luz e apresentou-a à Comissão da União Britânica no início de 1905. Depois desse concílio, o pastor Farnsworth comunicou ao pastor Daniels através de uma carta, o qual escreveu a William White. Então aqui nós temos o William Farnsworth que estava também na Europa e também tomou conhecimento das ideias erróneas de Ballinger. Farnsworth havia escrito para Daniels, o irmão Ballinger chegou a uma conclusão em sua mente que, a meu ver, o incapacitaria completamente de pregar a mensagem. Ele tem estudado muito o assunto do santuário recentemente e chegou à conclusão que a expiação de Cristo foi completa quando ele foi crucificado e quando subiu ao céu, foi imediatamente ao lugar santíssimo e que seu ministério desde então se realiza lá. Como que isso poderia minar a doutrina adventista do sétimo dia? Bom, se a expiação foi completa na cruz e se Jesus, quando subiu ao céu, foi direto para o Santíssimo, que valor tem 1.844 para nós? Será que realmente o santuário está sendo purificado a partir de 22 de outubro desse ano? Será que nós realmente conseguimos resolver o mistério do desapontamento do movimento milerita? Essa foi uma carta de Daniels a Willie White, 16 de março de 1905. Farnsworth advertiu que vários ministros na Grã-Britânica aceitaram essa nova versão da doutrina do santuário. Na Assembleia da Associação Geral de 1905, o pastor Ballinger teve a oportunidade de apresentar suas ideias durante três reuniões aos líderes da igreja. Então, Ballinger teve a oportunidade de se defender, de apresentar o que estava ocorrendo. Ellen White, falando dos ensinamentos falsos de Ballinger, advertiu, nós teremos que enfrentar essas falsas doutrinas novamente. A irmã White estava na Assembleia de 1905 e, mais uma vez, eu digo, vocês podem digitar o nome Ballinger no CD-ROM para ver tudo que ela tem a dizer a respeito desse homem. Tudo isso, vocês podem conferir em um livro, na realidade, tem vários volumes, que foi escrito pelo neto da irmã White, Arthur White, foi pastor adventista. Ele escreveu uma série sobre a vida de Ellen White. E são nesses livros que nós temos o conteúdo que relata a história de Ballinger. Porque tudo que você for encontrar nos próprios escritos de Ellen White sobre Ballinger, não vai te dar todo o contexto histórico que levou a irmã White a escrever o que ela escreveu acerca da apostasia de Ballinger. Então, todo o contexto histórico, tudo que eu apresentei para vocês até agora nessa palestra, vocês podem conferir através dessa fonte aqui. Arthur White, 1981, foi quando esse livro foi lançado, que é a biografia de Ellen White, volume 5, The Early Elmshaven Years, que abrange a vida de Ellen White, de 1900 a 1905, páginas 405 a 413. Irmãos, muito esclarecedor essa sessão desse livro, falando sobre a apostasia de Ballinger. É como se a história de Desmond Ford estava sendo contada antes que ela viesse a ser desenrolar. No final da Assembleia foi decidido demiti-lo do Ministério Adventista, embora ele não tenha se unido a nenhuma outra denominação. Em 1914, assumiu a direção de um periódico chamado The Gathering Call, previamente editado por um membro da Igreja de Deus do Sétimo Dia, que foi outra igreja do movimento milerita. Acreditavam que organizar implicava em tornar um movimento Babilônia. E isso levou tempo para ser corrigido, mas eventualmente foi corrigido. Em 1860, nós, pela primeira vez, adotamos um nome, Adventista do Sétimo Dia. Vários nomes foram considerados até que chegassem a uma conclusão baseada no próprio apoio de Ellen White, que este era o nome escolhido por Deus, Adventista do Sétimo Dia. A primeira associação local foi organizada no estado do Michigan. Então, a Associação do Michigan foi a primeira associação erguida entre os Adventistas do Sétimo Dia. Entre 1861 a 1863, várias outras associações estaduais foram organizadas. E, com isso, foi criada a necessidade de uma associação geral. Porque, senão, você teria várias associações, mas nenhuma entidade maior para trazê-las a uma união. Na época, não existia ainda união. Então, em 1863, quando a associação geral foi organizada, você tinha a associação geral nos Estados Unidos e, mais ou menos, oito associações estaduais. Não havia união. Então, nós estamos agora no final do século XIX. George Butler, presidente da Associação Geral, de 1871 a 1874 e 1880 a 1888, disse certa vez, nunca houve um grande movimento nesse mundo sem um líder. Review and Herald, 18 de novembro de 1873. George Butler, ele era um líder centralizador e ele acreditava que, logicamente, um movimento precisa de um líder, mas as suas ideias nem sempre correspondiam com a filosofia de Tiago e Ellen White quanto à organização da igreja. Por sua vez, Tiago White já tinha uma visão mais de um descentralizador. Ele escreveu em um artigo da Review and Herald também, um de dezembro de 1874, quanto ao assunto de liderança, nós propomos extrair evidência das palavras de Cristo e os ensinos e práticas dos primeiros apóstolos, que Cristo é o líder de seu povo e essa obra e posto nunca foi dada a nenhum homem na era cristã. Tiago White já acreditava que, no caso, a posição do presidente da Associação Geral ou de qualquer associação, teria que ter certas limitações e que precisaria haver uma descentralização de poder. Por exemplo, a Associação Geral não deveria reger a obra e tentar manejar em todos os pormenores todos os detalhes da obra nas diversas localidades. Tiago White, inclusive, por sua vez, foi presidente da Associação Geral em três ocasiões, de 1865 a 1867, 1869 a 1871 e de 1874 a 1880. Os irmãos sabem por que Tiago White não foi o primeiro presidente da Associação Geral? Obviamente, ele teria sido o candidato mais certo para o posto. Mas foi o Tiago White que agitou a questão da necessidade de organizar a igreja. Porque lembrem-se de que até 1860 não havia organização. O povo guardador do sábado estava disperso e não havia uma organização formal, nenhum nome. E foi Tiago White, também com o apoio de Ellen White, sua esposa, a profetisa, que promoveu a ideia de organizar. Ele julgou que seria uma aparência do mal, ele mesmo ser presidente da Associação Geral, sendo ele aquele que mais trabalhou para promover a ideia de organizar. Por isso, João Bainton foi o primeiro presidente da Associação Geral. O nome de Tiago White foi sugerido. Obviamente, ele era o homem mais capaz e mais certo para o posto. Mas ele recusou, crendo que isso não teria sido melhor. Ele e sua esposa já eram criticados por muitos motivos. Muita má suspeita girava em torno do casal White. E ele sabia que isso não ia repercutir bem. Então, ele recusou de aceitar um direito que era seu, sabendo que era importante ele sempre viver acima da repreensão. Mas, em 1865, ele assumiu o posto. Mas ele foi um presidente modelo, porque ele não era um ditador e um controlador. Mas tentava persuadir através do amor e, logicamente, através da educação. Educando a mente do povo e ensinando o povo a pensar corretamente. assim, ele acreditava que a igreja adventista cresceria. Ellen White, reconhecendo para onde esse conceito do pastor Butler, descentralizador, de uma presidência forte poderia levar, também ressaltou os perigos do juízo de uma só pessoa controlando a mente de outras. Outro fator que levou à crise de 1888 e a rejeição da mensagem de justiça pela fé foi a questão da centralização do poder. Acreditar que, se não estiver de acordo com os líderes-chefes lá de cima, que a igreja não poderia ir em outra direção. Que estava contrário aos conceitos de Ellen White de liderança. Em 1876, os delegados da sessão da Associação Geral concordaram. E isso vocês podem comparar no manual da igreja. O manual da igreja diz 1877. O livro Portadores de Luz diz 1876. Mas, nessa sessão da Associação Geral, os delegados aprovaram a seguinte declaração, que, abaixo de Deus, a mais alta autoridade entre os adventistas do sétimo dia se encontra na vontade da organização desse povo, conforme expressas nas decisões da Associação Geral, quando atua dentro de sua jurisdição apropriada. Isso é, quando uma assembleia devidamente convocada está em sessão. Todos, sem exceção, devem submeter-se a tais decisões. A menos que se possa mostrar que estão em conflito com a palavra de Deus e os direitos da consciência individual. Isso apareceu na Review and Herald, volume 50, número 14, página 106. Tiago White escreveu em 1881. O ministro que depende de qualquer comissão de associação para a direção se retira das mãos de Cristo. Vocês podem ver que Tiago White era um descentralizador. Ele não acreditava que os ministros, os pastores distritais ou de igrejas locais deveriam estar em todos os pormenores, sujeitos e submissos à associação, que eles precisavam, de alguma forma, preservar sua individualidade. É lógico, dentro de um certo parâmetro, mas que eles, administrativamente falando, precisavam de ter uma certa autonomia. O ministro que depende de qualquer comissão de associação para a direção se retira das mãos de Cristo. Ou seja, reconhecendo mais uma vez esse conceito de que Cristo é o cabeça da igreja. Alonzo Jones, em 1889, escreveu, Cristo é a cabeça, não somente do corpo, mas de todos os membros do corpo, todo homem. Nenhum homem é a cabeça de outro, mas Cristo é a cabeça de todos os homens. W. W. Prescott, que atuou como presidente do Battle Creek College e Walla Walla College, que é a faculdade adventista de Washington, não a cidade, mas o estado de Washington, acompanhou Jones e Wagner numa tentativa de minimizar o poder centralizador da associação geral na década de 1890. Foi, obviamente, visto justamente na Assembleia de 1888, como é perigoso centralizar muito poder na associação geral. Porque foi visto que, por essa centralização de poder, quando o presidente da associação geral não concordou e aceitou a mensagem de Jones e Wagner, só por sua posição, não pelo conteúdo de suas argumentações, mas pela sua posição, ele conseguiu influenciar e manter muitas pessoas longe de Jones e Wagner e sua mensagem de justiça pela fé. Em setembro de 1895, Ellen White escreveu da Austrália, o poder arbitrário que se tem desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos homens deuses, faz-me temer e deveria causar temor. É uma maldição onde quer e por quem quer que seja exercido. Testemunhos para ministros 359 a 361 tem o contexto dessa declaração, onde Ellen White advertiu contra o poder monárquico que estava tomando conta e dominando a administração da igreja. Ela advertiu contra isso, fazendo que uma posição não torna ou não faz de um homem Deus. A posição não quer dizer que a pessoa é infalível. Mesmo vindo de uma pessoa de uma posição alta, precisa o crente, pensante, pensante, inteligente, averiguar se aquilo que está sendo falado está em harmonia ou não com a palavra de Deus. Paulo nos deu esse exemplo. Em Gálatas capítulo 1, ele disse, se eu, o mesmo anjo do céu, vier com outra mensagem, outro evangelho, a não ser o que eu já lhe apresentei, que seja anátema. Então, Paulo coloca até um anjo do céu como não estando acima da necessidade de ser testado por um assim diz o Senhor. E Paulo elogiou os berianos em Atos capítulo 17, verso 11. Por quê? Porque eles averiguavam se as coisas que Paulo estava ensinando eram realmente, ou estavam realmente fundamentados na Bíblia. Então, Paulo reconheceu que sua posição não fazia dele um Deus ou um intérprete infalível das escrituras. Uma expansão institucional em Battle Creek, nas áreas de saúde, publicação e educação, exigiu mais que mais adventistas permanecessem lá, que significava que havia menos adventistas disponíveis em outras partes do mundo. Vocês podem lembrar que Ellen White advertiu contra a formação de um centro de Jerusalém em Battle Creek, porque Battle Creek se tornou uma cidade praticamente adventista. Uma grande concentração de adventistas se encontrava em Battle Creek. E as maiores instituições da igreja, a própria sede da Associação Geral, tudo em Battle Creek. Isso foi algo que não estava em harmonia com a vontade de Deus. Isso levou Ellen White a declarar em 1896, o povo está sendo animado a se centralizar em Battle Creek e dão o dízimo e exercem sua influência para a edificação de uma moderna Jerusalém que não é segunda ordem de Deus. Nessa obra, outros lugares são despojados de facilidades que deviam ter. Aumentai, sim, ampliai, mas não num só lugar. Ide e estabelecei centros de influência em lugares em que nada ou quase nada foi feito. Parti vossa massa consolidada, difundi os salvadores raios de luz e radiai a luz pelos recantos obscurecidos da terra. Então esse foi o conselho de Ellen White, descentralizar o poder e espalhai. No dia 13 de março de 1896, ela escreveu numa carta para líderes, apesadas responsabilidades em demasia sobre uns poucos homens. E alguns não fazem de Deus o seu conselheiro, que sabem esses homens das necessidades da obra em campos estrangeiros. Agora, entendam bem, estamos no ano de 1896. Agora, a mensagem adventista já estava na Europa, na Austrália, também estavam se expandindo para a Ásia, América do Sul, África. E até este momento nós tínhamos o quê? A associação geral e as associações estaduais ou locais, regionais. Como podia ou como podiam os administradores em Battle Creek ter condições de controlar e ajudar na administração da obra lá na Austrália, inclusive numa época onde não havia facilidade de transporte e comunicação. Foi isso que criou a necessidade do estabelecimento das uniões. Por que existe a união? Na realidade, a união é uma ponte entre a associação geral e as associações locais. Até este momento não havia uniões. E foi enquanto Ellen White estava na Austrália que a primeira união foi organizada. Isso antes de 1901, que foi a união da Austrália, sob a influência e iniciativa da irmã White. E ela estava escrevendo justamente sobre esse ponto. Que sabem esses homens, em Battle Creek, das necessidades da obra em campos estrangeiros? De que modo poderão saber como decidir as perguntas que lhes vêm pedindo informação? Seriam necessários três meses para os que estão em campos estrangeiros receberem a resposta de suas perguntas, mesmo que não houvesse demora em escrever. Testemunhos para ministros, página 321. Vocês entenderam como a estrutura que originalmente foi elaborada, que estava apropriada na época para as necessidades da época, em 1863, já não dava conta das necessidades de 1896. Quando a associação geral foi organizada, a mensagem adventista não tinha nem chegado no oeste dos Estados Unidos. Mas depois de 30 anos, agora estava espalhada em vários continentes. Ou seja, uma estrutura de associação geral e associações locais não era prática para atender as demandas da igreja. Seriam necessários três meses para os que estão em campos estrangeiros receberem a resposta de suas perguntas, mesmo que não houvessem demora em escrever. No dia 1 de julho de 1896, ela escreveu da Austrália aos líderes em Battle Creek. A voz de Battle Creek, que tem sido considerada como autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra, não é mais a voz de Deus. Manuscript Releases, volume 17, página 185. Agora, essa declaração precisa ser considerada em seu contexto. Ellen White aqui não está minando a autoridade da associação geral, mas o que ela estava dizendo é, à luz das circunstâncias daquele momento, e baseado nas orientações que estavam sendo dadas de Battle Creek, as associações espalhadas no mundo, ela não poderia considerar aquilo a voz de Deus. Isso não quer dizer que Deus tinha abandonado a igreja e que agora não havia mais autoridade na Assembleia da Associação Geral. Em agosto de 1896, ela escreveu de Curemban, Australia, a Presidentes de Associações. Não é sensato escolher só um homem para presidente da Associação Geral. A obra da Associação Geral tem se estendido e algumas coisas se têm tornado desnecessariamente complicadas. Mais uma vez, ela escreveu isso numa época em que não havia uniões, não havia divisões, era a Associação Geral e eram as associações estaduais espalhadas nos continentes. Seria sábio ter um presidente da Associação Geral, um rei sob o trono de Battle Creek, ditando como a obra deveria estender nos diferentes campos do mundo. Tem-se revelado uma falta de discernimento. Deve haver uma divisão do campo ou se deve idear qualquer outro plano para mudar a presente ordem de coisas. Testemunhos para ministros, página 342. Então, desde a Austrália, Ellen White acompanhou de perto a necessidade de uma reorganização. Ela iniciou esse processo de apelar aos líderes para estudar um meio de melhorar a estrutura organizacional que foi estabelecida no início. Qualquer organização, irmãos, depois de alguns anos de funcionamento, precisa reavaliar sua estrutura e ver como ela está realmente atendendo as necessidades e ver como precisa haver mudança. Embora, em 1863, a estrutura que tinha sido elaborada foi inspirada por Deus, Ellen White estava presente e deu seu apoio. 35 anos mais tarde, obviamente, a obra tinha crescido de tal forma que precisaria haver uma mudança. Então, ela começou a fazer apelos para isso. Tudo isso é o contexto da Assembleia de 1901, onde essa reorganização foi elaborada e posta em função. Na Assembleia da Associação Geral de 1897, em College View, Nebraska, o pastor A.T. Jones liderou uma iniciativa para a reorganização da estrutura da IASD. Irmão White, ainda na Austrália. Em 1897, ela, da Austrália, escreveu, Os que vivem em países distantes não farão o que o bom senso lhes diz que é correto, sem primeiro pedirem permissão a Battle Creek. Antes de prosseguirem, eles aguardam o sim ou não desse lugar. Isso era bom? Obviamente não. Special Testimony Series A, número 9, página 32. Em 1898, ela foi compelida a escrever da Austrália. Faz alguns anos que eu considerava a Associação Geral como a voz de Deus. O que ela estava dizendo? Sob a atual estrutura administrativa, não é possível Deus trabalhar através da Associação Geral para dizer para os líderes nos diferentes campos qual é a vontade de Deus na forma que a igreja deve se dirigir. Eu tenho que só inserir um ponto aqui. Muitos tomam citações como essa e outras que eu já li para dizer, tá vendo? A igreja de Deus é Babilônia. Tá vendo o que Ellen White disse? Já faz alguns anos que eu considerava a Associação Geral como a voz de Deus. Declarações como essas precisam ser colocadas no seu contexto certo. Ela estava falando isso porque precisava haver uma reorganização para que Deus pudesse trabalhar melhor através da liderança de sua igreja. Isso veio de Manuscript Releases, volume 17, páginas 216. J. H. Wagner, esse é o pai do mensageiro de 1888. Em 1899, ele e Prescott apresentaram fortes discursos que apelaram para uma reorganização que talvez tendessem para a desorganização. Ou seja, alguns passaram a levar esse conceito de reorganização um pouco longe demais ao ponto de descentralizar e agora ficaria como se fosse um caos. Existem dois extremos. O poder monárquico, onde o poder está muito centralizado em poucos homens ou um só homem. Mas o outro extremo é descentralizar ao ponto de que a associação lá na Grã-Britânica poderia ter autonomia até mesmo para mudar as nossas doutrinas. Ou tomar decisões administrativas que estariam em conflito com padrões e princípios já estabelecidos pela Assembleia de um modo geral. Isso também não seria prudente. Parece que o pastor George Irwin tentou trazer equilíbrio. Ele era o presidente da Associação Geral na Vilhada do Seco. O senhor quer organização e sistema em sua obra, mas ele não quer que a organização seja arbitrária e ditatorial. Carta de Irwin a Ellen White, de 20 de janeiro de 1899. A partir de 1889, as sessões da Associação Geral passaram a reunir-se a cada dois anos, havendo concílios distritais nos anos intermediários. Seriam os concílios anuais de hoje. Hoje é cada cinco anos, não é? Mas na época, a partir de 1889, era a cada dois anos. Antes de 1889, a Assembleia da Associação Geral se realizava a cada ano. Imagina o que seria hoje. Não é prático, pelas despesas de ter que reunir todos os delegados de todos os cantos do mundo, não haveria condições. Já é pesado cada cinco anos. Mas esse processo foi gradual. Foi de um ano, a partir de 1889, para cada dois anos. Mais tarde, passou a ser a cada quatro anos. E foi a partir do ano de 1970, que as Assembleias da Associação Geral passaram a ser a cada cinco anos. No outono de 1900, Ellen White regressou da Austrália, onde serviu desde 92. Em 1901, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tinha mais ou menos 78 mil membros, 57 associações e 41 missões espalhadas no mundo. Então, essa era a Igreja em 1901. Já não era mais tão prático a estrutura que foi elaborada em 1863. A Associação Geral, portanto, não tinha mais condições de dar a atenção necessária às associações como podia na década de 60 e 70. Na mensagem inicial de Ellen White, em 2 de abril de 1901, a Assembleia da Associação Geral, em Battle Creek, foi dito. Pois bem, desejo dizer que Deus não pôs algum régio poder em nossas fileiras para controlar este ou aquele ramo da obra. O trabalho tem sido muito restringido pelos esforços para controlá-lo em todo sentido. Precisa haver uma renovação, uma reorganização. Tem de ser introduzido um poder e vigor nas comissões que são necessárias. Isso desses homens se encontrarem num lugar sagrado para serem como a voz de Deus para o povo, conforme antes acreditávamos ser a Associação Geral, é algo que já passou. General Conference Bulletin, 3 de abril de 1901, página 25. Não é necessário mandar pedir o conselho de Battle Creek, a milhares de quilômetros de distância, e ter então de esperar semanas pela resposta. Aqueles que se encontram no próprio local devem decidir o que tem de ser feito. General Conference Bulletin, 5 de abril de 1901, página 69 e 70. Ellen White falou fervorosamente a favor da reorganização da igreja nessa sessão. A avaliação de Ellen White da Assembleia foi positiva. Ela escreveu depois. Durante a Assembleia da Associação Geral, o Senhor atuou poderosamente por seu povo. Toda vez que penso nessa reunião, uma agradável solenidade se apodera de mim, transmitindo-me a alma um fulgor de gratidão. Vimos os majestosos passos do Senhor no nosso Redentor. Louvamos o seu santo nome, pois ele trouxe livramento a seu povo. Parece uma declaração de alguém que acreditava que Deus havia abandonado a igreja? Isso foi depois da Assembleia de 1901. Muitos dizem que foi nessa época que a voz da Associação Geral já não era mais a voz de Deus e que a própria Ellen White já estava reconhecendo que Deus estava se afastando da organização da igreja. Mas essa foi a avaliação dela. É lógico que a igreja ainda estava em meio de várias crises. A crise panteísta de João Kellogg. E, obviamente, em breve iria enfrentar a crise com Ballinger. Mas ela reconheceu até a sua morte que Deus estava conduzindo o trabalho, mesmo na organização. Isso, Review and Herald 26 de novembro de 1901. O pastor Arthur Daniels, com 43 anos de idade, foi eleito presidente da Associação Geral, substituindo o pastor George Irwin, tendo tido 13 anos de experiência administrativa na Austrália e Nova Zelândia. O pastor Daniels era conhecido da irmã White por ser um dos líderes na Austrália enquanto a irmã White estava lá. E foi, então, eleito novo presidente da Associação Geral em 1901. O desenvolvimento da igreja na Europa, na década de 1880, revelou a necessidade de dividir a administração da igreja em regiões, criando, assim, centros administrativos intermediários entre as associações de cada estado do país e a associação geral, ou seja, uniões. Em 1888, a comissão executiva da Associação Geral dividiu a América do Norte em quatro grandes distritos, sendo ampliados para seis no ano seguinte, baseados na geografia e número de membros da igreja, mas ainda não eram conhecidas como uniões. Em 1894, foi organizada a União Australasiana, a primeira organização intermediária oficial. Quanto à necessidade de dividir a associação geral em uniões, Ellen White disse, isso vem de Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 233. Ela escreveu, a obra em diferentes países não tem de estar vinculada por meio de contratos à administração centralizada em Battle Creek. Esse não é o plano de Deus. Ela escreveu em 1903, olhando para trás. Deus não estabeleceu entre os adventistas do sétimo dia nenhuma autoridade suprema para dirigir toda a corporação ou qualquer sessão da obra. Ela não estipulou que a responsabilidade da direção recaísse sobre uns poucos homens. As responsabilidades são divididas entre grande número de homens competentes. Testemunhos, volume 8, página 236. cada membro da igreja, cada membro da igreja, ela escreveu, tem participação na escolha dos oficiais da igreja. E aqui nós temos o ideal, o sistema de governo eclesiástico que nós chamamos representativo. cada membro da igreja tem participação, deve ter participação ativa na escolha dos oficiais daquela igreja local. Esta escolhe os oficiais das associações estaduais. Os delegados escolhidos pelas associações estaduais escolhem os oficiais das uniões e os delegados escolhidos por estas escolhem os oficiais da associação geral. Ela continua dizendo, por meio desse sistema, cada associação, instituição, igreja e pessoa, quer diretamente, quer por meio de representantes, participa da eleição dos homens que assumem as responsabilidades principais na associação geral. Testemunhos para a igreja, volume 8, páginas 236 e 237. Isso não funciona tão bem no Brasil como nos Estados Unidos. Eu vejo muito pouca ignorância entre os membros, em geral, sobre como funciona a organização e a estrutura organizacional da nossa igreja. Os próprios direitos que os membros têm de participarem ativamente de todas as decisões importantes tomadas no nível local. E até mesmo como devem ser escolhidos os representantes das igrejas locais para participarem das decisões que são tomadas na associação, até mesmo na escolha, por exemplo, do presidente de uma associação local. Os membros, quer diretamente ou por representação, deveria ter voz em tais decisões. Em 1903, ela declarou, a divisão da associação geral em uniões foi uma solução de Deus. De quem? Deus. No trabalho do Senhor destes últimos dias não devem existir centros semelhantes a Jerusalém. nenhum poder absoluto. Irmãos, não deve existir um poder absoluto, mesmo se alguém ocupa uma posição elevada. Testemunhos para a Igreja, volume 8, páginas 232, 233. Mais uma vez, essa declaração precisa ser colocada. Descompreendida em seu contexto. O que ela está dizendo? Quando, algumas vezes, um pequeno grupo de homens, tomando o nome da associação geral, ou seja, a autoridade da associação geral, começam a exercer planos imprudentes para restringir a obra de Deus, ela disse que não poderia considerar essas decisões, a voz da associação geral, no caso, como representando a voz de Deus. E um exemplo clássico disso, justamente no ano de 1904, amanhã nós vamos falar sobre o nascimento da obra de sustento próprio. O primeiro colégio de sustento próprio dentro da Igreja Adventista foi estabelecido, A Igreja Adventista foi estabelecido, que não deu o apoio que a irmã White gostaria que ele tivesse dado. Às vezes, fez exigências às quais a irmã White disse para Sutherland e McGann que eles não podiam se submeter. E decisões foram tomadas em nível da associação geral, a União do Sul também, para restringir o trabalho de Madison, mas a posição de Ellen White foi de nem sempre ser a vontade de Deus, seguir o conselho da liderança da Igreja. Se ela estiver em conflito com um claro, assim diz o Senhor, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a irmã White, propositalmente, serviu como membro da mesa administrativa de Madison, para demonstrar seu apoio àquela instituição que, embora não vinculada diretamente à associação geral, ou alguma união, foi uma instituição estabelecida por Deus. Ela continua dizendo, Mas isto não equivale a dizer que as decisões de uma associação geral, composta de uma assembleia de homens representativos e devidamente designados, de todas as partes do campo, não deva ser respeitada. Deus ordenou que os representantes de sua igreja, de todas as partes da terra, quando reunidos numa associação geral, devam ter autoridade. O erro que alguns estão em perigo de cometer, é dar a opinião e ao juízo de um homem, ou de um pequeno grupo de homens, a plena medida de autoridade e influência de que Deus revertiu sua igreja, no juízo e voz da associação geral reunida, ou seja, a assembleia da associação geral, para fazer planos para a prosperidade e avançamento de sua obra. Testemunhos para a Igreja, volume 9, páginas 260 e 261. São essas algumas das atividades que são feitas a cada cinco anos. É somente a assembleia da associação geral que toma as decisões como apontamento do presidente, secretário e tesoureiro da associação geral. Os presidentes das divisões e os vice-presidentes. É somente a igreja, quando reunida em sua legítima esfera, pode dizer qual é a posição oficial da igreja. Nenhuma divisão, união ou associação, ou igreja local, ou pastor distrital, pode dizer que essa é a posição oficial da igreja sobre um determinado assunto, se essa posição ainda não foi adotada oficialmente e colocada em escrito pela assembleia da associação geral, reunida de forma correta e em harmonia com a sua constituição. E só para dar um exemplo, nós estivemos nesses últimos meses numa crise séria dentro da igreja, especialmente nos Estados Unidos, em relação à nossa doutrina do criacionismo. Nós tivemos várias dúvidas surgindo em faculdades adventistas quanto a isso. Nós tínhamos e ainda temos professores ensinando ideias questionáveis quanto à idade da terra e também se Deus realmente criou os céus e a terra em seis dias literais de 24 horas. Mas até essa assembleia agora, nós nunca tínhamos definido exatamente, pelo menos não oficialmente, se realmente são seis dias de 24 horas literais nos quais Deus criou os céus e a terra. É lógico que isso nunca foi um debate entre os pioneiros, nunca foi uma questão entre a igreja no início do século XX. Mas agora surgiu um debate, estava fervoroso. E por isso, nessa assembleia, no mês passado, a igreja reunida, na assembleia da Associação Geral, avaliou a questão e então agora houve uma nova posição sobre a criação. A igreja se posicionou corretamente, louvado seja Deus por isso. E agora está categoricamente, agora alguém que queira ensinar ou pregar que a idade da terra é de não sei quantos milhões de anos, agora fica em conflito direto com a posição oficial da igreja. Mas agora é somente quando isso acontece que nós podemos dizer, essa é a posição oficial da igreja. É lógico que era a posição oficial da igreja que Deus criou o mundo em seis dias literais e que esse ano tem seis mil anos mais ou menos de idade, mas isso nunca tinha sido elaborado, escrito e votado oficialmente pela assembleia. Mas a situação criou essa necessidade e aconteceu. E o novo presidente, no seu discurso de sábado, seu primeiro sermão, categoricamente deixou bem claro sua posição e até advertiu os membros em geral, mais de 70 mil ouvintes naquele estádio, sem contar aqueles que estavam ouvindo pela internet, contra qualquer pastor ou professor, ou seja lá quem for, que vem a ensinar contrário a isso e até apelou aos membros de manterem a sua liderança dentro desse parâmetro estabelecido por Deus, no que diz respeito à criação e outros pontos de controvérsia hoje dentro da igreja. Então, é assim que nós podemos dizer que nós temos uma posição oficial. Então, às vezes, uma associação pode dizer a posição oficial da igreja sobre tal e tal assunto é essa, mas se ainda não tem sido resolvido da forma correta entre os delegados reunidos numa assembleia devidamente convocada, isso é uma associação usurpar uma autoridade que não foi dada a ela. Nós temos várias formas de governo eclesiásticos e nós vamos terminar com esse ponto. Nós temos o congregacional, forma de governo em que a igreja local tem a suprema autoridade dentro do seu próprio domínio, estando independente de outras instituições. A maioria das igrejas evangélicas, pelo menos nos Estados Unidos, funcionam dessa forma. não foi assim que a nossa tem funcionado e não é a vontade de Deus que seja assim. Por vários motivos, para preservar a união e para facilitar a expansão da mensagem, o sistema congregacional não é o ideal. Nós somos um povo com uma visão global. Muitas igrejas evangélicas não existem com essa mentalidade de uma missão global. Então, um sistema de governo eclesiástico congregacional funciona para elas. E por isso existem muitas mega churches que funcionam com esse sistema de governo. Nós temos o episcopal, forma de governo por bispos, comumente com três ordens de ministros, bispos, sacerdotes e diáconos. Nós temos o papal, forma de governo eclesiástico, em que o papa é investido de autoridade suprema, governando a igreja por intermédio dos cardeais, arcibispos, bispos e sacerdotes, sendo que a igreja local e seus membros não possuem autoridade na administração da igreja. Isso é o papal. E nesse sistema de governo, o papa tem uma autoridade absoluta e suprema. Ele não precisa responder a um corpo maior que ele. Se ele fala, os cardeais, arcibispos, bispos e sacerdotes precisam acatar e não existe um corpo para o qual ele pode ou eles podem apelar. Ou seja, a palavra do papa é infalível e ele falou, está falado. E assim é também com os arcibispos em relação aos bispos e os bispos em relação aos sacerdotes e o próprio povo em relação aos sacerdotes. Se o sacerdote falou, o povo simplesmente não questiona, porque o sacerdote está acima do povo. Então ele não precisa dar satisfação, ele não precisa convencer teologicamente por sua posição ser maior do que a do povo, ele simplesmente falou, está falado. É uma hierarquia onde não há sistema para apelo. Não há como resolver as coisas de forma democrática. Representativa. Este é o meio estabelecido por Deus. Forma de governo em que a autoridade da igreja repousa nos seus membros. Com a responsabilidade executiva delegada a entidades e oficiais representativos para conduzir a igreja. Em outras palavras, a autoridade está com o povo. Mas o povo, com essa autoridade, vai apontar seus líderes. E o povo vai determinar os parâmetros daquele líder. E dentro daqueles parâmetros, ele tem autonomia, sim, de exercer a sua função. Mas no final, ele presta conta com o povo. Ele está responsável ao povo. Ele não se acha acima do povo. Ele não se acha como o membro, estando tão abaixo dele, que ele não pode ser questionado pelo membro. E, assim também, para ele ser eleito, é o povo que vai reconhecer nele a capacidade, qualificação, de permanecer na posição que ele ocupa. É a forma representativa de governo eclesiástico. Como, então, funciona em nossa igreja? A partir de 1844, o primeiro nível foi estabelecido, o nível das igrejas locais. O primeiro nível de organização estabelecido entre os Adventistas, guardadores do sábado, a igreja local é um corpo organizado e unido de crentes individuais. Em 1861, nós temos as associações estaduais e missões. Associações ou missões, quando é necessário o subsídio financeiro da União, são corpos organizados de igreja em um estado, província ou território. E o próximo nível, que foi estabelecido em 1901, uniões são corpos organizados e unidos de associações e missões dentro de um território. E o próximo nível é a associação geral. A divisão não é necessariamente um nível. A divisão é apenas uma extensão da associação geral. Por isso que os presidentes das divisões são considerados vice-presidentes da associação geral. A divisão não é um nível entre a associação geral e a União. A divisão é a associação geral no Brasil ou na América do Sul. A divisão sul-americana, a divisão da Pacific Sul, é a associação geral naquele lugar. E assim vai. As divisões são extensões da associação geral. A associação geral é a maior unidade da organização da IASD, abrangendo todas as uniões do mundo através de suas diversas divisões. As divisões foram criadas em 1913. Cada divisão é uma seção da associação geral com responsabilidade administrativa na área geográfica em que está localizada. Como no caso, a divisão sul-americana, que abrange essa região, os países de Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Peru, Chile e Equador. Então nós temos aqui as divisões da nossa igreja no mundo. Nós temos hoje 13 divisões. A divisão da América do Sul, a inter-americana, a divisão norte-americana, da Pacific Sul, da África do Sul, indiana... Não sei como é que fala em português, mas oceano... Oceano-índio. E nós temos a euro-africana. Índico, obrigado. Eu nem vou tentar pronunciar as outras em português, porque eu vou certamente errar, mas os irmãos deveriam buscar saber mais sobre a nossa estrutura organizacional. Porque realmente é algo fascinante. Eu admiro como Deus tem estruturado um corpo mundial como a nossa igreja. E você vê, até mesmo frequentando uma Assembleia da Associação Geral, que é uma organização estabelecida por Deus e administrada por Deus. É lógico, nós estamos hoje em uma época de tremenda crise e apostasia na igreja. Mas eu assistindo essa Assembleia passada da Associação Geral, saí com o coração convicto que essa é a igreja de Deus e que Deus está sob o controle. A eleição do pastor Ted Wilson, nós vamos falar mais sobre isso no sábado. Nós vimos ser a mão de Deus atuando em sua igreja. Porque é um homem que certamente, pelo menos nos cinco anos que ele vai atuar como presidente, creio eu, pelo que eu vi, vai fazer uma grande diferença para o bem na igreja em elevar a norma que tem sido rebaixada. Pelo menos durante os últimos 20 anos, sobre a presidência dos pastores Falkenberg e Paulson, não julgando necessariamente a sinceridade deles. Mas foi notório que em várias áreas, como a questão da ordenação da mulher, o homossexualismo, o criacionismo, as normas na igreja foram rebaixadas. A autoridade da bíblia como a palavra de Deus. E em todos esses pontos, o pastor Ted Wilson, em seu primeiro discurso, como presidente da Associação Geral, demonstrou um compromisso fiel em querer trazer de volta a igreja a esses marcos antigos de integridade à palavra de Deus. Então, aqui nós temos o exemplo da nossa divisão, que é a divisão da América do Sul e as diferentes uniões da divisão sul-americana. E, no caso, nós estamos aqui no Brasil, no lado oeste. Então, nós temos a União Oeste Brasileira e as diferentes associações que estão sob a administração dessa união. E, lógico...